Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, lembrando que agora todos os dias eu estou fazendo live no Facebook Às 18 horas, às 6 da tarde, jogando diversos jogos Essa semana aí a gente vai ter o lançamento do CFT, vou jogar bastante CFT lá e diversos outros jogos Todos os dias vai ter live, às 6 O link da minha página do Facebook está na descrição, é na página do Gameplay RJ mesmo Então é só entrar lá que está tudo certo, o link está aqui embaixo, tá bom? Galera, recentemente aconteceu algo histórico, eu vou dar um pouco de contexto para vocês Existe um cara, tá, que joga Fortnite no Twitch, chamado Ninja Ele é um streamer fora do Brasil, fala inglês, eu não sei se ele é americano exatamente, mas né, vocês entenderam E ele faz live de Fortnite e ele pega tipo 100 mil pessoas na live, é uma coisa insana assim E recentemente houve uma coisa muito interessante que aconteceu Foi que o rapper Drake, né, tá ligado? Drake, tem vários memes com Drake, mas as músicas dele são legais também Ele participou da live do Ninja, ele tweetou, ele tem 36 milhões de seguidores no Twitter E a live do Ninja chegou a um ponto que estava com mais de 600 mil pessoas quebrando todos os recordes Já visto no Twitch de live stream de gaming Outro rapper também no meio da live se juntou, chama Travis Scott, esse eu não conheço Mas pelo visto também é bem famoso E encheu a live do cara e tal, e foi um negócio muito interessante e maneiro Isso aí não é a primeira vez que acontece de celebridades do mundo real entrarem em lives de, né, de streamers Da galera do gaming, como por exemplo o Neymar jogou com o Tecnoste, lembra disso? Isso aconteceu também aqui, mas como a live era em português, bombou, claro Mas como a live era em português, né, não atraiu tantos olhares do mundo inteiro Mas agora foi um negócio inacreditável que o Drake, né, participando dessa live junto com o Ninja E, assim, é impressionante que a transmissão aguentou essa quantidade de gente assistindo Foi uma coisa inacreditável E é pra gente ver, né, eu que sou, jogo videogame há 20, quantos anos? Eu comecei a jogar videogame há uns 6, eu tenho 30, há 24 anos que eu comecei a jogar videogame Nunca na minha vida eu imaginei que a coisa ia chegar nesse nível, né Eu sou de uma época que jogava videogame, você não podia falar pros outros jogavam videogame Senão o vagabundo ia te zoar, falar que você era criança porque você jogava videogame, entendeu? Eu nunca sofri bullying não, mas sempre era zoado porque eu gostava de videogame E agora videogame é uma coisa tão mainstream, tão intensa assim, eu fico muito feliz com isso Eu não sou daquelas pessoas que, o que eu acho lamentável quando alguém é assim Que, ah, é modinha e aí eu não vou, não vou seguir por causa, é ridículo isso Você ama a parada, você acha irado, se virou moda, se fez sucesso desse tamanho Você tem que mais é que ficar feliz com isso, você não gosta da parada? Você quer que a parada seja underground só porque sim? Porque não tem nenhum motivo, é bem ridículo esse tipo de, é, esse tipo de atitude que muita gente tem, inclusive Inclusive nesse, nos comentários, ah, esse jogo é modinha, esse rapper é modinha Eu achei isso escroto, pô, você é imbecil, o cara que falou, você é imbecil, né? A gente tem mais é que ficar feliz, videogame é tão mainstream E que mais gente compartilha essa paixão que a gente gosta há tanto tempo, né? É, e eu achei isso uma coisa maravilhosa E espero que a gente veja mais disso acontecer, né? Imagina, eu tô jogando uma live e alguma celebridade dessa aí resolve entrar, sabe? Fala, ah, não, vamos jogar junto? Meu Deus do céu, meu Deus do céu E eu, assim, quando isso aconteceu, foram alguns dias atrás, não foi agora, é isso? Foi alguns dias, eu tava vendo a galera no Twitter falando, eu falei Caralho, mano, o Drake entrou numa live com o Ninja 600 mil pessoas, isso é incrível, incrível E assim, Estados Unidos é uma coisa incrível, né? O Ninja, por causa dessa live, assim, não só por causa dessa live Ele já é milionário fazendo as lives dele no Twitch Mas, com essa, ele ficou mais ainda É muito legal ver que o cara joga muito, né? O Ninja é um Deus do Fortnite, né? Pelo menos, assim, da galera que joga, faz stream Não tem nada comparado com ele E o cara conseguiu ficar milionário fazendo lives do jogo que ele gosta Isso é incrível Isso é incrível, tá? Isso é incrível Não tenho o que dizer Eu acho que a gente, eu fico muito orgulhoso disso Apesar de não conhecer o Ninja, nunca ter visto nenhuma live deles Eu desejo tudo de bom pro moleque que tá fazendo história, né? E ele, quase sozinho, tá levando o Fortnite ser o jogo mais popular do Twitch no mundo Sozinho Pega, vê quando tá lá o Fortnite em primeiro lugar Vê se o Ninja tá fazendo live Tem muita gente fazendo live Fortnite E, realmente, o Fortnite tá tendo um sucesso enorme Mas o Ninja é quase sozinho fazendo isso Pra tu ver como que um influenciador consegue ter essa força toda É realmente incrível o nível que a nossa mídia tá chegando E eu fico muito feliz com isso Vamos ver que outras celebridades vão aparecer pra jogar com a galera aí Bom, galera, vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever De novo todos os dias e vários horários E live todo dia às 6 da tarde no Facebook Então é isso, galera Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti